Segundo a turma do STJ, mantém a empresa de bebidas Pitu no programa de recuperação fiscal e estabelece prazo máximo de 25 anos para pagamento da dívida. Segundo a Fazenda, a empresa de bebidas Pitu foi excluída do refis porque as prestações pagas pela empresa, que giravam na época em torno de R$ 234 mil mensais, seriam insuficientes para amortizar a dívida. O montante total discutido no processo ultrapassa R$ 180 milhões. Ao dar parcial provimento ao recurso especial da empresa de bebidas, a segunda turma levou em consideração que a solução teve a concordância tanto da empresa quanto da Fazenda Nacional, além de atender as diretrizes estabelecidas na legislação. A relatora-ministra, a Suzete Magalhães, apontou que a Pitu tem arcado com pagamentos que, embora insuficientes para amortizar o débito, foram cumpridos de forma regular e em valor considerável, o que demonstra a sua boa-fé. A ministra também enfatizou que as partes chegaram a buscar uma solução consensual para o litígio e, apesar de a autocomposição não ter sido concluída, manifestaram interesse em manter a prestação no patamar atualmente pago pela empresa e estabelecer que os pagamentos sejam concluídos em 25 anos.